Bom, segundo ele me contou e o que ele está relatando neste momento aí para a Autoridade Policial, houve um chamado do aplicativo, uma corrida partindo do Abacatão, que é aquele ginásio lá em Enendeua, aqui para o centro de Belém, e ele aceitou até porque ia dar um bom valor para ele. Inclusive hoje, às 9 horas, era o casamento do Jefferson, era para ele ter casado hoje no civil, ele está aqui na região de homicídio, mas enfim. Então, foram quatro passageiras no banco de trás e a vítima, o Rodrigo, ao lado dele, o percurso tranquilo, ele nem olhou para o Rodrigo, não conhecia o Rodrigo, não sabia da origem de lutador, nem de nada. E quando chegou ali por perto daquele shopping que fica na Independência, uma das moças que estavam atrás estava com o volume de voz um pouco alterado, e o Jefferson pediu apenas para baixar, e ficou aquele clima meio chato no carro. E aí, então, depois, seguiu a viagem, o Rodrigo em nenhum momento se manifestou calado, não houve discussão alguma entre o Jefferson e a vítima em nenhum momento, e aí foi que decidiram, como o clima ficou chato, decidiram, então é o seguinte, para ali, na judiciária que a gente vai descer, a gente não quer mais a corrida. Aí o Jefferson, tudo bem, vou parar, ele subiu elevado, e parou ali depois daquele canal São Joaquim, que saiu de gasolina ali perto. E quando ele desceu, foi que o Rodrigo se manifestou até de maneira surpreendente, chamando um palavrão para ele, e já desferiu o primeiro soco nele, que não pegou. Só que, em seguida, o Rodrigo deu uma sequência de golpes nele, que pegou no rosto, quebrou o relógio dele, arranhou o braço, e tal. Aí ele conseguiu sair do carro, o Rodrigo, o Jefferson saiu do carro, o Rodrigo também saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, mesmo depois de ter espancado o Jefferson, e o Jefferson abriu a mala, as meninas pegaram as mochilas e foram embora. E aí foi aquele um segundo de... dez segundos de transtorno que o Jefferson teve, ele estava tomado pela emoção, foi o que ele me disse, e ele pensou, bom, não adianta nada registrar a ocorrência, porque eu não conheço nem esse rapaz, nem o seu nome dele. Então eu não vou pra casa assim, eu estava no meu local de trabalho, não criei nenhum motivo, não discuti com ele, ainda peguei porrada, então eu vou dar um susto nele. Foi que ele resolveu rápido dar a volta no carro, na contramão, onde estava o Rodrigo e as meninas, elas estavam andando normalmente, ele deu a ré e foi em direção ao Rodrigo. A intenção dele era dar um susto no Rodrigo, mas o susto realmente acabou no evento morte. Falando numa questão, assim, numa ordem cronológica, quando o lutador desferiu aí os socos no Jefferson, tem como ele provar em relação a hematomas, tem algum hematoma ficou arranhão? Como foi que ficou essa situação de prova? Bom, como o fato aconteceu no domingo, os hematomas, alguns deles já desapareceram, mas ainda tem um pequeno vertígio que ele vai ser levado ao ML daqui a pouco, e tem fotos também da segunda, ele realmente com o rosto bem com vermelhidão, arranhada aqui perto do braço, relógio quebrado, então nós temos como comprovar que realmente, até porque seria estranha uma reação dessa, de um motorista de aplicativo, fazer o que ele fez se não tivesse o motivo, porque não houve discussão, só no final da corrida foi que houve esse entreveiro, o Rodrigo veio calado e o Jefferson calado, desde o Abacatão até o local do fato, só que quando chegou no local do fato, no final que eles pararam, que eles iam descer e não iam nem pagar a corrida, porque ele ia ressarcir o Jefferson, porque ele ia fazer o relato do que aconteceu do incidente, e aconteceu isso, sabe? Então realmente foi aquele 30 segundos que ele perdeu a noção, que ele foi tomado pela emoção, que levou ele infelizmente a pensar em dar um susto, mas acabou ocorrendo o evento morte. Perfeito, e só para finalizar, as informações que eu tenho e que eu recebi também, é que depois que aconteceu o atropelamento, o Jefferson ainda deixou o carro em uma oficina ali da área, depois ele voltou, retornou ao local com outro carro, e aí foi que ele percebeu que o Jefferson estava morto. A pergunta que eu faço é em relação ao socorro, por que não foi feito socorro pelo Jefferson, já que ele não queria matar, e aí depois que ele retornou em outro automóvel, ele percebeu a gravidade da situação? Ele me comentou, eu fiz a mesma pergunta, ele falou que naquele momento em que ele bateu, ele ficou com medo de se linchado, o que tinha acabado de acontecer, então se eu desço do carro, as amigas dele estavam lá, tinha frentista, então ele acabava de ser linchado, então eu saí do local, ele procurou uma oficina porque parece que o pneu furou, ele estava tendo furado, não encontrou, guardou o carro na oficina de um conhecido, foi que aí ele falou, olha, eu acabei de atropelar um rapaz, e o amigo dele falou, onde foi isso, vamos lá ver, não acho que o rapaz não morreu, não, mas vamos lá ver o que aconteceu, de repente, e aí ele entrou nesse carro desse amigo dele, ficou dentro do carro, foram no posto, e aí viram, já a ambulância saindo, e o corpo lá foi quando ele teve a certeza, se desesperou, foi o que ele me falou, que o rapaz estava morto, infelizmente. Última pergunta agora, eu prometo, só em relação aos procedimentos, como é que a defesa vai direcionar aí essa questão em relação ao Jefferson, o que você pretende, por exemplo, entrar também de recurso, enfim, quais são todas as ferramentas que você tem para fazer aí, defender o Jefferson? Sim, bom, a princípio nós, em comum acordo com a família, com o próprio Jefferson, nós decidimos pela apresentação dele, porque não adianta ele ficar, a cada dia que passa a situação piora, as especulações só aumentam, né, redes sociais e tudo, ameaças e tudo, e nós decidimos apresentar ele, para ele dar a versão dos fatos dele, que é o que está acontecendo agora, e aí nós vamos esperar a conclusão do inquérito, que o delegado do Rolo vai ter 10 dias para concluir esse inquérito, e mandar para a justiça, e aí nós vamos realmente adotar as medidas cabíveis para assegurar que, em um futuro próximo, o Jefferson possa ter o direito de aguardar o julgamento em liberdade.